Noite de domingo e mais um acidente para as estatísticas aqui no município de Cacoal e desta vez aconteceu justamente aqui, neste ponto onde estamos Avenida JK com Almirante Barroso no bairro Novo Horizonte A gente acompanha aqui, o local é bem movimentado, de ambos os lados Uma avenida onde tem um grande fluxo de veículos Almirante Barroso, que é uma rua que sai da BR, sentido A delegacia de polícia também, bem acessada, a gente acompanha aí Muitos veículos passam aqui pelo local e foi um dos pontos em que aconteceu esse acidente De acordo com as informações, um veículo Gol trafegava pela avenida JK, que é a preferencial E o veículo Renault Sandero, de cor branca, acabou avançando a preferencial E colidiu em cheio nesse outro veículo de passeio Com a colisão, esse veículo Renault Sandero causou muita destruição, porém não houve feridos Ele veio parar justamente em uma placa de pare que fica aqui a poucos metros A gente acompanha que as pessoas não respeitam a sinalização de trânsito A gente viu aqui a placa de pare e o veículo entrou de uma vez sem respeitar ninguém E foi assim que aconteceu esse acidente O veículo ficou parado aqui no pé dessa placa, ela foi praticamente arrancada As pessoas que aqui estavam colocaram ela de volta no local Os estilhaços estão espalhados tanto pela pista como também aqui em cima da calçada Esta parte aqui é justamente a parte do veículo Gol que já havia sido retirado aqui do local Antes mesmo que a nossa equipe de reportagem chegasse no local do acidente Outra situação que chama a atenção, as pessoas aqui no município de Cacol Nos últimos dias não têm respeitado a sinalização de trânsito Algumas excedem a velocidade permitida E tudo isso são coisas que ocasionam acidentes aqui no perímetro urbano Então fica que isso sirva de alerta aí à população Para evitar acidentes graves Que não foi o caso desse O acidente foi grave na questão da estrutura física dos veículos Porém, as pessoas que conduziam os veículos de passeio não tiveram ferimentos A perícia técnica não chegou a ser acionada por não ter pessoas feridas E até mesmo a polícia veio aqui no local, registrou o acidente E posteriormente os veículos foram retirados do local As imagens são de Afonso Matheus e Jefferson Santos Para o jornalismo da TV Suruí